Fui amigo comigo Você tem que ficar em choque mesmo, caralho Saindo Nossa, ela é legal Oh, eu não posso botar aqui em paz? Ah não, fui amigo Ah não E muito perto dele Ele é um gay, olha ele é uma coisa boa Precisa pra me resolver aqui Ele vai querer parar de usar e vai sentar O estilo dele eu quero ir bem longe Tô jogando todo lagado, viado, todo travado Adorei Trim Tchau 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 Tchau